Olá, novos e velhos amigos. É a friaca que volta a surgir. Vamos lá visitar o Noel e ver o que está por vir. Brá um Noel como... Ah, não! Ele está inconsciente. Agora quem tomará sua posição e entregará os presentes? Ora, vejam, é a Poppy do Rei Poro, uma grande aliada, que veio aqui salvar a friaca de gravata e toda arrumada. Oh, oh! Olá, Jinx! Sua presença é meio controversa. Hum... Por acaso quer ser o Noel, já que veio com roupa de festa? Cuidado! Quem vem lá? É outro disfarçado de Noel? Peraí, é o Draven? Os dois vieram? Você? Parem de alimentar esse poro. Só espero que esta torre resista. Vocês são dois noés levados. Fizeram uma parada sinistra. Oh, oh, oh! Muito bem, Poppy! Afaste logo esses dois meninos maus. Mesmo com as melhores intenções, eles só criaram terror e caos. Então, nesta nova friaca, eis o que devemos discutir. Você se comportou bem ou mal. E dependendo, vai descobrir. Seja qual for sua vocação ou sua justificativa, você pode ser o melhor Noel nesta nova temporada festiva. E assim, não há caras! Clara, você pode ser o melhor Yo, é verdadeiro! Eu tomei a época de debates e os dias partidos. Olha os comentários. E aí, dois opinar! me marcaru?